É hora do clube de regatas Vasco da Gama. Dona, não sei se você sabe, mas este é conhecido como o gigante da colina. Sim, tá bom? Me contaram isso. Vou chamar o Rafael Marques agora então para participar do programa conosco, porque afinal de contas o Vasco está sim, claro, na semifinal da Copa do Brasil. A expectativa, claro, para a volta desse confronto, mas além disso, não é, Rafa? Esses dias agitados, porque isso envolve a SAF do clube e a gente sabe que as decisões, assim, são difíceis de serem entendidas, mas eu não sei como é que o Vascaíno está olhando essa confusão toda. Será que pelo lado positivo, hein, Rafa? Olha, Bruno, boa tarde a você, ao Donan, à Mária, ao fã de esporte conectado com a gente aqui no Esporte Center. Eu acho que o Vascaíno, em média, está o tanto quanto na espreita, aguardando fatores mais práticos, mais concretos, para poder emitir o seu juízo de valor, a sua opinião. Porque de toda essa celeão envolvendo a batalha judicial entre o Vasco e a 777 a respeito do controle do futebol do clube, que desde maio voltou para as mãos do presidente associativo, no caso, o Pedrinho, de toda essa história temos um fato novo, que foi a informação divulgada pelo portal de notícias da Noruega, o Josemar Futebol, que, aliás, é um portal que dá todas as notícias que envolvem a 777, a empresa americana. Foi, inclusive, o primeiro a falar sobre esta empresa vindo comprar o futebol do Vasco. Foi ela que, inclusive, essa mesma empresa de comunicação que falou também sobre os problemas que fizeram com que os seus dois sócios majoritários se afastassem e, automaticamente, a 777 fosse assumida por uma seguradora, que é a CAP. O torcedor do Vasco se acostumou muito com o 777. Agora tem um novo nome dentro desse contexto, que é a seguradora financeira que assumiu o controle da 777. Aliás, a imprensa britânica, inclusive, divulga com muita clareza que são grandes, fortes os indícios desta empresa ser nada mais, nada menos do que a própria 777, só que devidamente maquiada por uma questão estratégica. Bom, de qualquer forma, existe um processo se desenvolvendo e a informação que este portal norueguês trouxe ontem dá conta de um anúncio oficial da venda por parte da 777 via a CAP de todos os ativos dessa empresa associados ao futebol. O investimento que tem no Vasco e em outros clubes mundo afora, além de outras propriedades, algo em torno de 600 milhões que se estima ser o valor de todo esse patrimônio acumulado. Enquanto isso não é materializado, enquanto ninguém compra as ações do Vasco, que é o assunto principal nosso aqui no Sport Center, por hora segue valendo a decisão judicial eliminar que recolocou o presidente Pedrinho como o comandante do futebol. Existe hoje uma suspensão da ação que o Vasco moveu na justiça contra a 777 e esta suspensão termina no mês de outubro, no final desse mês de outubro. A tendência é que tanto o Vasco quanto a ACAP, que representa a 777, trabalhem para que haja um aumento deste prazo e essa suspensão continue. Aí o torcedor pode perguntar, mas qual seria o interesse disso? Ganhar tempo, para ver se aparece alguém interessado em comprar as ações. Na medida em que houve um investimento importante no primeiro momento, que não foi completo, toda a operação da venda do Vasco para a 777 girava em torno de R$ 1,4 bilhão, metade desse valor para o pagamento de dívidas e a outra metade para a formatação de elencos competitivos. E por quebra de algumas cláusulas contratuais, o Vasco conseguiu na justiça recuperar o controle do futebol, mas houve sim investimento inicial. A empresa americana, via seguradora, não quer ter prejuízos. E por conta disso, neste momento, circunstancialmente, passa a ser interessante que o Vasco e a ACAP joguem no mesmo ritmo, no mesmo fluxo. Ambos têm interesse em renovar a suspensão dessa ação na justiça e também têm interesse em postergar a atuação da Fundação Getúlio Vagas, que é o órgão estabelecido em contrato como a arbitragem para as discussões do controle do futebol entre o Vasco e a 777, porque, caso essa fundação entre em ação, o Vasco pode recuperar integralmente, através do que está previsto no dispositivo contratual, o controle do futebol em definitivo, independentemente da ação judicial. E não é isso que a 777 quer via ACAP. Então, neste momento, a intenção, o objetivo de todas essas movimentações é ganhar tempo para o Vasco ter um novo investidor. O presidente Pedrinho sabe que, em 2025, para poder honrar os compromissos que tem com jogadores e profissionais do futebol do Vasco, precisa ter alguém que faça o aporte que não será mais feito pela 777. E por isso que a expectativa é que apareça no mercado alguém que consiga ficar alheio a toda essa batalha judicial e acreditar no Vasco enquanto um ativo seguro de compra através dos 70% que, por contrato, são da 777, mas que agora não estão sendo exercidos por conta dessa quebra contratual e eliminar que o Vasco adquiriu na Justiça. Para o torcedor, é importante ele saber o seguinte, o Vasco batalha muito fortemente para ter um novo investidor. Esta é a condição que o Pedrinho sabe que tem para poder, em 2025, ter um elenco competitivo, um time de qualidade para poder buscar títulos na próxima temporada. Se isso não acontecer, muitos contratos podem não ser renovados ou mesmo terem o seu destrato antecipado pela dificuldade que o Vasco teria sem o investidor para honrar os seus compromissos. E aí, a perspectiva do ano que vem passa a ser mais preocupante, principalmente em relação à montagem de um elenco bem competitivo. Enfim, aguardemos aí a sequência desses fatos. Ainda, ao longo do mês de outubro, até que haja a prorrogação oficialmente feita na Justiça, segue a suspensão da gestação que o Vasco moveu contra a 777. Estou imaginando que o Vasco caindo neste momento, enxerga uma luz no fim do túnel. Mas que se não aparecer esse novo investidor ou comprador, essa luz pode ser um trem vindo na contramão. É mais ou menos isso, né? Existe uma esperança, mas é importante que apareça esse novo investidor. Mas se o Pedrinho não tivesse agido e se antecipado ao caos que acontecesse, esse trem já teria atropelado. Já teria. O Pedrinho foi grande nessa, hein? O Vasco seria rebaixado no Brasileiro e seria um caos para administrar. Não teria dinheiro, não teria um horizonte, não teria nenhum tipo de esperança. Então, assim, ele tomou muita pancada na época, acho que injusta, porque ele conheceu o cenário e eu realmente acredito que o Pedrinho, ele tem uma identificação muito grande com o clube, então vai lutar pelo bem do clube. Ele se antecipou de uma maneira corajosa no meio de uma temporada em uma situação que o Vasco estava brigando contra o rebaixamento, afundado ali e agiu. E até uma briga que parecia até perdida, né? Sim. Tipo, ele não vai ganhar essa briga nunca, por que ele vai querer brigar? Ele brigou com o vestido grande, né? Exatamente. Não é? E foi uma ação, assim, que salvou a temporada no Vasco. Hoje o torcedor olha, de uma maneira até, enfim, inesperada, o Vasco está numa zona intermediária de tabela do Brasil, ele está numa semifinal de Copa do Brasil e está tocando o ano. Acho que o objetivo é tentar fechar esse ano de uma maneira um pouco mais saudável. O Pedrinho já deu declarações que quando ele viu o cenário real do que estava acontecendo era algo assustador. Tem muita questão contratual que ele não pode expor. Mas o ponto é, o Vasco não pode, de jeito nenhum, voltar a ser associativo. Porque agora é muito fácil falar, ah, na época do associativo, na época do associativo o Vasco foi destruído por mais de 20 anos. É verdade. Tanto que, por conta de tudo que aconteceu de administrações amadoras, o Vasco, para sobreviver, ele precisou agir no desespero e vendeu. E não vendeu para a melhor empresa possível porque não estudaram. Quem tinha que estudar era quem vendeu. Sim, sim. Um pouco do histórico dessa empresa, na época, a gestão do Salgado. E assim, o Vasco vai precisar ser vendido... É uma certa pressa do Jorge Salgado, né, Dona? Oi? O Salgado vendeu para o primeiro que apareceu, né, Dona? Exatamente. Sejamos bem objetivos que um fã de esporte. Apareceu alguém disposto a pagar lá o que se imaginava na época que o Vasco falia. Ninguém consegue quantificar o tamanho de uma instituição quanto o Vasco, quanto vale o futebol do Vasco. Não dá para você dizer que são 5 bilhões, 1 bilhão, 100 mil. E aí apareceu alguém disposto a dar 1 bilhão e 400 milhões de duas formas. Investindo em futebol e pagando dívidas, o Salgado vendeu em dois tempos. Exatamente, assim. Foi o que aconteceu e agora eu concordo com uma decisão mais cautelosa de você pensar qual o melhor cenário possível, entender qual vai ser a empresa que vai comprar, vai investir no Vasco e o que ela quer para o Vasco. Sim, sim. Porque o Vasco quer voltar a ser protagonista. Já são anos de destruição, já são anos de muito sofrimento para o torcedor. Eu acho que foi um cenário realmente importante do Pedrinho, a chegada do Felipe, eles estão tentando resgatar o Vasco para o Vasco. Precisavam dessa injeção de autoestima. A 777 percebeu tudo isso, um cenário que eu tenho certeza absoluta que ela já trabalhou com essa intenção de perceber a fragilidade, de como o Vasco recorreu nesse desespero e aí as coisas aconteceram de uma maneira completamente equivocada. Recalcularam a rota ali no meio da temporada, aí o Vasco conseguiu permanecer na Série A na temporada passada. Concordo com o Donano, uma tomada de decisão muito corajosa do Pedrinho e por conta disso hoje o Vasco consegue paz e tranquilidade para desempenhar o que ele desempenha, para conseguir chegar a uma semifinal, para ter um futebol minimamente encaixado, competitivo, em que o espírito ali que o Pedrinho prometeu de que permaneceria no Vasco quem tivesse essa identificação, comprasse essa ideia de luta e batalha mesmo, porque o cenário não é do mais favorável ali quando você percebe as questões financeiras, abre tudo isso que aparece para a mídia, o que o Pedrinho sabe ali internamente com certeza é muito mais do que chega para a gente ali e você tentar dar tranquilidade para os jogadores trabalharem também, para uma comissão que você bancou ali, o Paiva, enfim, eu acho que a tomada de decisão é essa, você avaliar hoje qual é o melhor cenário para o Vasco. Só para a filha da respaldada, validada pela relação sentimental, como torcedor, que o Pedrinho é do Vasco desde criança, e por toda a sua formação esportiva, até se tornar profissional, essa formação muito atribuída ao futsal e ao campo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas eu reservo aí 5% dessa análise para poder fazer uma correlação com um fenômeno semelhante ao que aconteceu com outro clube, o Fortaleza. Não se espante, fã do esporte, se terminada a gestão ou terminadas as gestões, caso o Pedrinho se candidate à reeleição em 2026 e ganhe essa reeleição e fique como presidente do Vasco associativo até 2029, não se espante se ao término desse período ele se apresentar como alguém capacitado para ser o CEO da SAF do futebol. A intenção do Pedrinho, na verdade, sempre foi, desde que ele percebeu essa perda de protagonismo do Vasco em compensação de alta relevância nacional e até internacional, a intenção dele sempre foi contribuir com o seu conhecimento de bola. Ele estabeleceu ao longo do período como jogador, recentemente como comentarista, e até uma época em que imaginava-se que ele poderia trabalhar também como um profissional de comissão técnica, estabeleceu um network muito forte. Então, portanto, galera, essa foi a informação sobre o Vasco da Gama envolvendo toda a situação da SAF e novo investidor. E você conseguiu acompanhar o Rafael Marques da ESPN falando que existe a possibilidade do presidente Pedrinho, após o término do seu mandato, quem sabe mesmo se considerar capacitado para que possa ser CEO da SAF do Vasco da Gama. Cara, sinceramente, eu acho que, numa escala ali que a gente fala que o Vasco virou um clube-empresa, virou a SAF, eu acho até mesmo que fazer algo semelhante ao que o Marcelo Paes no Fortaleza fez, ele era presidente, virou CEO, e, tipo assim, virou o cara que realmente comanda a SAF. E, querendo ou não, presidente do Vasco, ele tem muito disso, né? Como ele disse sobre a situação do network, e é verdade, é um cara bem inteirado no mercado, bem próximo do mercado, então eu acho que poderia ser uma boa realmente se o presidente do Vasco virasse CEO da SAF, né? Mas isso aí é um caso futuro, eu acho que agora, primeiramente, vai ter que cumprir a situação envolvendo o seu mandato, depois, né, vamos ver o que vai acontecer em relação ao Vasco da Gama e a possibilidade do presidente virar o CEO da SAF, semelhante ao que aconteceu, semelhante não, idêntico praticamente, ao que aconteceu com a SAF do Fortaleza, beleza? Vou ficando por aqui, galera, deixe seu like, é muito importante, compartilhe o vídeo pra gerar nossa meta, é alcançar 50 mil, eu conto muito com a sua ajuda, e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto, e é nóis! Fui!